Cuiabá, 24 de março do ano de 2019. Salve por Derson Sousa a todos. Hoje a banda Racional Universo NZCAM de Cuiabá, sobre a região do Maestro Ronda de Souza, está se apresentando no bairro CTA4. Compranto integrada com as festividades, em comemoração aniversária da nossa amada capital cuyabana, rumo aos seus 300 anos. Abraço fraterno a todos. De Cuiabá, Lucrecia Maria, para Racional MT Noticiais. Cuiabá, Lucrecia Maria, para Racional MT Noticiais. Música 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 Música